Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à quarta aula do nosso curso sintético de mandarim. O contexto da aula de hoje é o seguinte. A mãe vai sair com o carro e está pedindo para os filhos abrirem o portão. Então, vejam o pinin da primeira frase que ela diz. A primeira palavra significa filho. Leiam comigo. Ar-dze. Ar-dze. Cuidado com o fonema ER. Embora o E do mandarim tenha som de ã, no fonema ER em particular, o som dele é mais aberto, como um A. Ar-ar. E, além disso, na sílaba Z-I não tem o som da vogal I. É como o som de um choque elétrico, como o som das consoantes D-Z. Z-Z. Z-Z. Só isso. Então, de novo. Ar-dze. 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 E, para não ter dúvida, coloca seu apóstrofo. Está certo? Vamos, então, para a pronúncia. Lembrem do som do U com trema, que é o som da vogal I fazendo um biquinho. U-U. 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 Então, a palavra filha fica... Nü-Ar. 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 Tom neutro indica o plural de pessoa. Então, Nü-M-E significa vocês. Comigo. Nü-M-E. Nü-M-E. A última palavra é... Kai-man. Kai, que a gente viu na aula passada com o sentido de iniciar. Aqui significa abrir. E M-E-N, em segundo tom, significa porta. Então, Kai-man. Abrir a porta. Comigo. Kai-man. Kai-man. Então, o que a mãe disse até aqui? Filho, filha, abram a porta. É comum na sentença imperativa do mandarim ter o pronome da pessoa com quem você está falando. Então, é como se fosse filho, filha, vocês abram a porta. Está certo? Então, leiam comigo. Ar-de. Nü-er. Ní-men. Kai-man. Mais uma vez. Ar-de. Nü-er. Ní-men. Kai-man. Vamos, então, aos caracteres. Logo de cara, a gente pode substituir o que a gente já conhece. Ní, de você, e nü. Ní, de mulher. A mulher, a gente já tinha visto como componente do má, de mãe, e do tá, de ela. Aqui, ela está como o caractere independente mesmo. Tem ainda o cai, que a gente viu na aula passada. Lembra que eu falei que ele era uma das representações de mão? Vejam a versão mais antiga dele. O que esse caractere representa? Tem uma porta, que aliás parece porta de salão de filme de faroeste, sendo aberta pela mão. E esse é um dos significados do caractere, o verbo abrir. Quando o caractere foi simplificado, a porta caiu fora e ficou só a mão. Agora, vamos aos caracteres novos. Já que a gente acabou de falar da versão antiga do cai, que era a mão abrindo a porta, vamos direto para o caractere de porta. Man. Ela é uma simplificação daquela portinha de salão de faroeste que a gente acabou de ver. Sei lá, deu um quebra-paula no salão, um tiroteio, arrebentaram a porta e só sobrou o batente. Agora, essa porta vai emprestar o som dela para o caractere do plural de pessoa. Vejam só. Aí está, a porta do lado direito, como componente fonético, e um componente de significado de pessoa do lado esquerdo, pois esse caractere é do plural de pessoa. Agora, vamos para o ar, que aparece tanto na palavra filho quanto filha. É esse caractere aqui. Ele é uma das representações de criança, infelizmente já bastante abstrata. Parece que só sobrou as pernas da criança. Por último, zi, que aparece no filho. É esse caractere aqui que eu já tinha comentado no vídeo de introdução. Esse caractere representa uma criança, sendo a parte de cima a cabeça. O traço horizontal cumprido são os braços e as pernas representadas juntas com esse traço vertical cumprido para baixo. Vocês mesmos podem fazer a comparação desse caractere com o l, a partícula de mudança de estado que apareceu nas aulas anteriores. O l também já foi uma representação de criança. A única diferença com relação ao zi é que ele não tem esse traço horizontal representando os braços. Muito bem. Então, vamos ler focando nos caracteres. Mais uma vez. Muito bem. Vamos, então, à segunda e última frase. Tem duas palavras novas aqui. CHE, primeiro tom, que significa carro. Fonema com CH, a língua retrai, puxa a língua um pouco para trás. Olha só. CHE, CHE, CHE. Em seguida, tem H-A-O, terceiro tom, H-A-O, que significa bom. Comigo. H-A-O. H-A-O. Então, a frase significa a mãe dirige o carro, tá bom? Então, atenção, aqui apareceu o terceiro sentido do carácter CAI, que é dirigir. Vamos recapitular os três sentidos dele. CAI-FAN, iniciar a refeição. CAI-MAN, abrir a porta. CAI-CHA, dirigir o carro. Beleza? E no final da frase, como funciona a expressão H-A-O-MA? H-A-O é o adjetivo bom. E M-A transforma a afirmação em interrogação. Então, H-A-O-MA pode ser traduzido como Tá bom? Ou OK? Você quer saber se a pessoa está de acordo com o que você disse. Muito bem, então vamos para os caracteres. Os caracteres conhecidos aqui são M-A-M-A, CAI, e no final, M-A. Vejam. Dos caracteres novos, esse é o carro. Ele representava uma charrete. Eu gosto de imaginar que é um carro visto de cima. E os dois traços horizontais mais compridos e paralelos são os dois eixos do carro. Dá para imaginar as quatro rodas nas pontas deles. O carácter do H-A-O é esse aqui. Eu já tinha comentado no vídeo de introdução. Na concepção chinesa, ter esposa e filho é bom. Por isso, o carácter de bom, H-A-O, é formado assim. Leiam comigo, focando nos caracteres. M-A-M-A, CAI-CHA, H-A-O-M-A, M-A-M-A, CAI-CHA, H-A-O-M-A, Agora, desde o começo. Ar-ZI, N-U-AR, N-I-MEN, M-A-M-A, M-A-M-A, CAI-CHA, H-A-O-M-A? Mais uma vez. Ar-ZI, N-U-AR, N-I-MEN, CAI-MEN, M-A-M-A, CAI-CHA, H-A-O-M-A? E, por fim, levou quatro aulas, mas vocês finalmente vão ver como se fala oi em chinês. Aí está. Leiam comigo. Lembrem da primeira regra de mudança do terceiro tom, que eu já comentei em outros vídeos. Dois terceiros tons juntos, tem que ler como segundo e terceiro. Então, o ni aqui é lido em segundo tom. Comigo. Ni hao. Ni hao. Muito bem. Na metodologia convencional, essa seria provavelmente a primeira palavra a ser ensinada. E vocês veriam esses caracteres como um conjunto de traços sem muito sentido. Eu espero que, depois de tudo que a gente já viu nessas quatro primeiras aulas, uma palavra como o ni hao não seja mais algo sem pé nem cabeça. A gente falou o porquê de ter um componente de pessoa no ni, assim como o porquê dele ter o carácter de pequeno, cial, e o que chamamos de chapéuzinho em cima dele, e também o porquê do hao, ser formado por mulher e criança. Se você está acompanhando e aprendendo com os vídeos, por favor, deixe um comentário abaixo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL